Fala galera, eu sou o Fábio Montido e este é o canal Lua Serena Variedades, trazendo para vocês mais uma pérola do cinema mundial, este filme Ring Espiral. Um jovem patologista procura respostas para a misteriosa morte de um amigo e logo entra em contato com a mesma fita de vídeo amaldiçoada, que já causou inúmeras mortes e que é assombrada pela maldição de Sadako, um espírito incansável. Áudio, japonês e português, legendas portugueses, duração do filme, 98 minutos, gente, olha só, dá mais uma geralzinha do filme para vocês, olha só, isso. Bem gente, legal pra caramba esse filme japonês, eu gosto, eu gosto muito. Bem gente, esta é mais uma dica de filme de terror e por favor se inscreve, inscreve no canal e deixa o seu like. Agradeço pela atenção, até a próxima dica, obrigado gente, fui!